Vem plantar o Peixoto Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida ligado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu corro boi mesmo, tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo num desmonteiro Eu corro boi mesmo, tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo num desmonteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizendo pra eu mudar, se eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizendo pra eu mudar, se eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizem que se eu não mudar, se eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Como eu vou deixar minha maior paixão Deixar a vida ligada só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu irmão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu vou, vou mesmo, tô no cara mesmo Virar do meio da farra vivendo no desbateiro Vou, vou mesmo, tô no cara mesmo Virar do meio da farra vivendo no desbateiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizem que se eu não mudar, se eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 passear Dizem que se eu não mudar, se eu voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Meu parceiro Maru Neto Miguel das Praias Vaqueiro Mazel Valente